Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará sua sétima partida nesta Copa Paulista 2023, na terça-feira, 15 de agosto, às 19h, enfrentará o 15 de Piracicaba, no estádio municipal Barão da Serra Negra. O estádio Barão da Serra Negra possui grama natural, capacidade para 18 mil torcedores, foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1965 e remodelado em 2007. O recorde de público foi de 27.100 torcedores, no dia 30 de novembro de 1983, na partida 15-3, Bandeirante 2. O nosso adversário, o Esporte Clube 15 de novembro, foi fundado em 15 de novembro de 1913, campeão brasileiro da Série C em 1995, campeão paulista da Série A2 em 1931, 1947, 48, 67, 83 e 2011, campeão da Copa Paulista em 2016 e 2022. O Juventus irá até a cidade de Piracicaba, que possui uma população de 425 mil habitantes e está distante 160 quilômetros da Moca. O Juventus chega embalado após duas vitórias consecutivas, 2 a 1 sobre a Ponte Preta e 4 a 3 sobre o Red Bull Bragantino, ambas na Javari. O 15 de Piracicaba lidera o grupo 2, com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A única partida em que o 15 não saiu vencedor foi contra o Juventus na Javari, um empate em 0 a 0. O Juventus ocupa a 4ª colocação no grupo, com 9 pontos ganhos. O 15 de Piracicaba ocupa a 1ª colocação com 16 pontos. Juventus e 15 de Piracicaba já se enfrentaram 93 vezes, com 42 vitórias grenás, 22 empates e 29 derrotas, 130 gols marcados e 117 gols sofridos. A primeira partida foi pelo Paulista a 1, em 24 de julho de 1949, goleada juventina por 4 a 2, na Javari. A última partida foi pela Copa Paulista, no dia 11 de julho, empate sem gols, na Javari. Em Copas Paulistas, Juventus e 15 de Piracicaba já se enfrentaram 6 vezes, com 3 vitórias grenás, 1 empate e 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 sofridos. A primeira partida, em Copas Paulistas, foi no dia 19 de julho de 2003, vitória juventina por 3 a 1, na Javari. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.